Meritocracia, Cassiano, por que você não vê o Banco Inter como fintech? Porque não é uma fintech, se você olhar a operação, você vai ver que não é uma fintech. É uma operação que tem um lastro muito mais forte com partes estruturadas da economia e das instituições financeiras do que propriamente aquele negócio de conta digital. Por exemplo, a conta digital eles fizeram 300 anos depois do que já tinha uma operação de banco, certo? Ele foi um spin-off da MRV, de modo que já tinha uma operação feita para financiar crédito imobiliário, que acabou virando um banco e aí foi nessa direção. O Banco Inter tem tudo que o Nubank e a modal tem, continua. Obrigado por avisar, continua. Diria que o Inter é até mais completo que o Nubank. Sim, assim como o Banco do Brasil é mais completo que o Nubank. Esse é o ponto justamente da instituição financeira clássica, certo? E ele continua, por causa da corretora integrada e da possibilidade de investir diretamente nos Estados Unidos. Qual a diferença dos dois, o que caracteriza uma fintech? Bom, acho que assim, primeiramente é compreender que o conceito de fintech não é definido por mim. Então, assim, acho que é uma coisa mais fluida do que parece. Não acho que... Talvez até tenha algum lugar escrito, mas acho que é muito mais um conceito etéreo de a gente perceber a operação como uma fintech. E aí eu acho que muito mais pelo vínculo com baixo custo, com menor tamanho da operação, com conta digital, com menor dificuldade do cliente de acessar. Então, acho que operações que entram como fintech aí seriam operações mais leves, como o caso da modal. O caso da modal começou com corretora, e aí a corretora bem mais light, com custo bem menor de corretagem do que várias das operações. Outras tinham gratuito, mas sim, com custo na média mais baixo. Você tinha uma operação que você conseguia fazer completamente digital e cada vez mais ficando daquele jeito. Teve abertura da conta digital e não tem uma estrutura gigantesca por trás, certo? Eu acho que a maior parte de contratação que eles têm é com atendimento ao cliente, porque é a parte que, de fato, exige uma interação mais forte. Mesmo assim, todo o inicial é feito por... Por bot, certo? O bot consegue compreender até eventualmente direcionar para uma pessoa, para justamente já dar uma antecipada no atendimento. Quando você pega a operação do Nubank, hoje em dia é uma operação que tem um monte de coisa adicionada, mas começou com o quê? Com uma conta digital que você fazia sem muita dificuldade pelo celular. Eu acho que foi uma das primeiras aqui no Brasil que você fazia batendo foto e mandando fotinho de documento e pá, na hora já estava aberta a conta e já podia depositar e bibiribabiribu, certo? Então, assim, acho que esse é o grande lance. Hoje em dia, você tem um lado digital forte do Banco Inter com o Marketplace, por aí vai? Tem, com certeza tem. Por que eu não considero ele um banco digital? Porque você também tem um lado forte do Banco do Brasil, como fintech, né? Porque você também tem um lado forte do Banco do Brasil com o digital. A questão não é bem o eu tenho ou não tenho um lado digital. A questão é assim, pega para compreender qual é o percentual representativo de uma operação com o Banco Inter da parte digital e qual é o percentual representativo do Nubank ou do modalmais da parte digital. Pega a parte digital qual é a representatividade daquilo no Banco do Brasil e pega a parte digital qual é a representatividade daquilo no Nubank ou no modalmais. E mais do que isso, não pega agora, pega toda a trajetória da evolução do banco e vê o quanto o cerne da operação sempre foi o lado digital no Nubank, no modalmais. E aí você vai ver o modalmais menos, porque o modalmais o cerne inicial era muito mais o investimento e a corretora. Mas pega o quanto de representatividade daquilo ali tem no geral. Porque isso daí entra num exemplo que eu acho ótimo para usar aqui, que é o quê? A CSN. Certo? A CSN tem a... É a CCN, eu não lembro agora. Acho que é a CCN. Tem uma dessas operações de mineração. Primeiro a CSN que, assim, é... Eu acho que é... Talvez é a Gerdau. Eu não lembro agora de cabeça quem é, mas vocês já vão pegar quem é. Você tem aí o quê? Operações que têm um nome, que têm um vínculo, mas que não têm lhufas a ver, para não falar palavrão com aquilo ali. Certo? A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. A operação é uma operação de mineração. Eu mostro na primeira análise que eu fiz, que é uma operação de mineração. Ah, Cassiano, mas tem siderúrgica. Sim, tem siderúrgica lá dentro, mas é um percentual ridiculamente menor do que a parte de mineração. Então, assim, é a mesma coisa ali. O banco entrar, mas tem banco digital e tem possibilidade de investimento diretamente. Sim, mas é ridiculamente menos representativo do que o resto das operações do banco. Certo? Tem uma, se não me engano, é a Gerdau, ou a CSN mesmo, que tem a parte de cimentos. E aí a galera fica perguntando, ah, como é que está a evolução da parte de cimentos? Eu não quero saber qual é a... Como é que está a evolução de uma coisa que representa 0,7% do faturamento. Bom, eu não sei. Então, assim, ah, mas ela também tem a parte de cimentos, mas é ridiculamente pouco relevante. E aí, meu ponto, eu entendo que a primeira coisa que está vindo na sua cabeça é o que, ah, Cassiano, mas não é tão relevante assim. Eu entendo, eu estou hiperbolizando para mostrar a questão de que a galera se prende na existência de um pedaço do negócio que não é propriamente o que dá o caráter da operação como um todo, certo? Então, acho que esse é o ponto que me leva a ver o Inter com muito mais como uma operação de instituição financeira clássica, tendo evoluído consideravelmente para a digitalização, do que propriamente uma fintech que o cerne é justamente a parte digital do negócio. Basicamente por isso. O ponto que eu acho que vale a pena levantar em cima de tudo isso é assim, ó, por que que isso me importa? Qual é a nomenclatura que eu estou dando para ativo, certo? Não deveria importar, certo? Eu avalio a operação com base no como ela se comporta, gestão operacional financeira, setor macro envolvendo aquilo e aí eu decido se a tese faz sentido ou não. Independente de chamar de fintech, de chamar de tech, de chamar de insurtech ou caramba a quatro, você entende? Então, acho que é esse o foco. Mas eu espero que esteja explicado aí a meritocracia. Tchau, tchau.